Música Quero saber detalhadamente Amiga, eu tô passando uma situação em casa, tu nem imagina Por que amiga? Me conta Tô triste, viu? Minha mãe sabe que eu me assumi Minha mãe sabe que eu me assumi Mas ela não quer acreditar, entendeu? Ela não quer de forma nenhuma me aceitar Eu não sei o que eu vou fazer mais Porque eu tenho que botar na cabeça dela Que eu gosto de mulher, mas ela não aceita Mas deixa eu lhe perguntar, você já sentou Conversou com ela pra explicar e tal? Então, eu conversei com ela, mas ela não quer de forma nenhuma Amiga, mas sente, converse com ela Explique, você explica pra ela Eu expliquei, mas ela não aceita Ela finge que eu não sou Não sei o que é essa pessoa que finge Eu sei, eu sei, amiga Mas veja só Tente me dar uma explicação mais conceitual a ela Explicando o que você quer realmente Eu já cheguei nela, falei Ela falou, se é assim Se é pra eu decidir assim Se é minha vida desse jeito É pra eu arrumar um rumo Pra ir se embora E eu vou pra onde? Eu não sei mais o que eu vou fazer não, amigo Ela mandou eu ir embora Ela mandou isso Se é assim que eu quero Melhor arrumar outra pessoa E ir se embora de casa Você já viu sua mãe falar isso com a fia? Não, amiga Mas, amiga Amiga, olha quem tá vindo ali Achei tua cara a metade Agora é a oportunidade Oportunidade de quê, amiga? De tu se relacionar com pessoas Eu não quero me relacionar com ninguém Eu não quero Amiga A oportunidade na tua cara, amiga Agora Olha Ela é tua cara a metade Já dá pra ver Já dá pra ver Tenho certeza Tenho certeza, amiga Olha aí Ela nem olha pra mim Mas eu tenho certeza que ela vai olhar Como tu vê tu Ela vai olhar pra tua cara Tenho certeza, amiga Olha Ai, meu Deus Desfaça Desfaça, amiga Desfaça Tá bom, tá certo Mas sai do passo aí Amiga, olha disfarçadamente Mas vê se ela não tá olhando pra tu Ela tá gamadona na tua, amiga Dá pra ver pela cara dela, amiga Ela não tira o olho de tu Mas aí ela vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Tu acha que ela não vai ter coragem Vim aqui falar contigo, não, amiga? Não sei, não Do jeito que ela tá ali Ela tá com certeza gamada em tua, amiga Tu vê se não Quando ela passou a olhada Que ela deu pra tu Desfaça, amiga Não olha pra cara dela, não Ela tá desfaçando Que é pra ela vir até tu Deixa ela vir até tu, amiga Pra ver no que vai dar Não olha Mas ela tá vindo pra cá agora Ai, meu Deus Não olha, amiga Não olha E aí, Dode E aí, beleza? Oi, tudo bom? É aquele menino lá da balada Que tá lá As meninas lá Sou sim, por quê? Tudo bem com você? Tudo Ah, que bom É, vamos marcar pra gente tomar uma Qualquer dia desse aí Bora, gente, marca Toma Então, você dizia Dá aí, tô no celular Vou colocar o meu número Bota o seu número Bota o número dela aí Pode ser Tu deixa a Maria Colocar teu número Então eu boto Toma, coloca Maria Não, bonito Obrigada Tá aqui Valeu, obrigada Eu vou dar um toque Tá certo Então, beleza A gente se vê Combinado, amiga Pode deixar Fechado Tchau Tchau Se vê eu tenho lido Alô Quem é? Oi, sou eu Gilda Tô bem E aí, pra gente se encontrar Naquele barzinho que eu falei lá Tres horas, eu tô lá Beleza, então Te espero lá Tres horas, eu tô lá Eu pensei que vocês não queriam mais, minha gente Eu tô aqui, eu tava desistindo Reto ficar aqui esperando vocês É que a gente veio a pé, entendeu? Aí, não deu pra... Tô super cansada Ai, meu Deus Vai, amiga Vou lá feitar Pegou a cadeira pra tu Ô, Dê Maria Pega outro cerveja aí Pega a cadeira aqui Você tá Ai Posso ir pra aqui pra terminar Enfim, chegamos Vai de pé longe Mais um copo Já vai levar isso tudo Bebe mais um copo Vai levar isso tudinho É Poxa, acho que é lugar muito longe Não é Faz uma desistida Cansada E aí, faz tempo, né? Que você chegou lá Vai meia hora ou mais Obrigada Não é que é uma correnteira hoje Não, não Só a cerveja Só a cerveja E você é de onde? Eu sou do pé de muda, filha Você já ajudou, já se conhecia? Já, eu vi ele no meio da balada Lá com os meus colegas Eu acho que eu não vi você, não Eu acho que não Se eu vi, eu acho que eu não lembro Que eu tava bêbada Talvez você tava no banheiro Daqui que eu volto Tá certa E aí? E aí? Tá um canto, alguma palavra, algum esquema, tá ligado? Vamos embora É isso aí Você tá ficando com alguém, alguma coisa assim? Não Eu não tô querendo me apegar a ninguém Eu tô brigando se apegar Eu sei que não é, mas Eu acho que hoje tá tão difícil pra gente se apegar a alguém Eu vejo várias pessoas aí Reclamando de relacionamentos abusivos Olha a frente da pessoa que você se relaciona Não sei se você pensou assim Eu também não tenho pensão Sério? Sério Eu ainda tenho que fazer uma... Não sei como a gente dar uma... Não sei como a gente dar uma... Não sei como a gente dar uma... Será? Com o tempo? Não sei Sério? Sério? Sério Poxa... Você é decidida Desculpa, demora, amiga Fiquei preso lá no banheiro Ó, amiga Eu tava pensando lá no banheiro Vai ter logo ela aqui pra vocês Porque tu não deixa dessa tua frescurinha E dá logo os pega nela, hein? Você tá vendo que ela tá gostando de tu Tá gostando dela Dá logo os pega e acabou, hein? Cala a boca, nada, menina Ninguém vai saber não Fica só entre nós três Calma, gente Vai, menina Aí tu já decidiu Já vai bem, vai já, né? Quase, quase Se ela quisesse namorar comigo e tal Então, amiga, aproveita Vou deixar ela pensar Vou seguir Vou deixar você pensar E depois você liga pra mim Nada de pensar não, amiga Ela quer Nada de pensar não Então, amiga Passa embora? Bora, bora, bora Nossa, irmão Nem tem Nem A mina botou aqui agora Não, amiga É porque a mãe Vai dar tempo Não, né? Vai dar tempo no trabalho Tá bom Mas você já tem o número Você já pode falar com ela, tá? Porque a gente desenrola O pra vocês Vem aí hoje à noite, tá? Obrigado por tudo E tchau, tchau Então, abraço Tchau Ó, sim Tchau Tchau Que história é essa Que história é essa que você vai embora Você não tá louca Eu vou me embora Você não vai fazer uma coisa dessa Não vai, você não vai Não vou permitir Se você for lá atrás de você Você não tá louca Você perdeu o juízo E atrás daquela mulher Aquela mulher não presta Não presta, filha Não presta Você não vai Eu vou me agarrar Você não vai sair daqui Você não vai Não vou deixar Não faça isso comigo, por favor Essa é a sua mãe Não faça Não, não faça Agora, mãe Eu vou me agarrar Você é feliz Não, por favor Você é feliz do meu lado, filha Por favor Não faz isso comigo Não, não faça isso Eu vou ligar pro seu pai agora Eu vou ter que ir Eu vou passar mal Por favor Tá arrancada, meu amor Deixe que eu lavo Espera Vai deitar que eu vou agarrar Tá bom Deitar que eu vou fazer Seu café Narra os pratos Viu, bom Vai deixar comigo Deixe que eu lavo Tia Oi Pega a parede, meu amor Por favor Tá, amor Não sei não Olha pra ele pra ir Tá, meu amor Vou pegar Só que a parede Tá bom Toma Obrigada Que é que eu tô Mboi Tinho Tá bom Tá bom Tchau 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 Música Que filme gaste? Qualquer um que vim Dê um aí Qualquer um, bota qualquer um aí Eu vou saber qualquer um aí Quando eu boto, tu não gosta Bota qualquer um Prescrição também? Calor, meu Deus Bota logo isso Que pergunta? Que pergunta? Bora baixar o meu Facebook? Não tem nada de usar o Facebook aqui não Oxe, o que tem? Eu nem vejo o Facebook aqui, nem nada Todas as minhas amigas tem o Facebook? Não Bora baixar o YouTube no Facebook? Nada de Facebook, nada de internet aqui não Mulher minha não usa isso não Oxe, que besteira Bora Bora usar o Facebook? É bom também Bota o vinho Bota esse, já seria Bota aí qualquer um, meu Deus O que é isso? Olha O que é isso? Não posso atender agora não Lindo Como é que a gente não peça? Eu tô em casa Beleza Tchau Quem é? Quem é? Coisa do trabalho Coisa do trabalho E do domingo? Ai, eu não posso ter horário não Tem que ter horário agora pra mim no telefone Assiste o filme aí calado aí Tá bom Ele tá procurando em todo lugar É, mas chegou perto dele Lá de uma coisa eu vou sair Pronto Tu vai pra onde? Se você é grande Eu perguntei bem pequeno Temos que ficar de olho Tu vai pra onde? Mostre o filme Bota essa moita mandarina Oxe Ela tá pensando que eu sou o que? Dela Deixa eu ver 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 Esse sapato Tu vai pra onde? Viu sapato? Pois é Essa hora da noite é? É Fazer o que? Nada que me interesse Mô, ele chegou Chegou? Cadê eu comer? Só tem o que eu comer Eu comi o mesmo peste de manhã Eu esquentei Tem comida não Dentro do guardião Dentro do guardião comida não é? Você vai fazer a mesma comida Eu mais esquentei Vai, bota, vai pra eu Ligeira Eu tô com fome Tô montando Quer café? Deixa que eu boto, sai daí Já disse a tu que parece com uma amizadezinha aqui dentro de casa Eu soube que Aquele viado tava aqui de novo Dentro de casa Não tem nada a ver Eu não quero ninguém aqui dentro de casa Ninguém Eu quero tudo com internet, eu quero tudo com nada Sabe? E você não pode ter porque eu não posso ter? Eu sou eu Eu sou eu Eu faço o que eu quero Eu faço o que eu mando Não o que eu quero, o que você quer Demi Demi, vai Quem mandou tu sentar aqui na mesa pra comer? Quem mandou? Vai que bora pra lá, sentar pra lá Deixa eu comer Eu quero comer em paz Sossegado aqui Deixa eu comer com fio Vai, 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 vai Deixa eu comer com fio Deixa aqui, o peixe é meu Dá um pedaço Não, eu dou os cachorros, mas não dá tu não Ah, hoje não dá pra sair não Que o traste tá aqui em casa Deve ser um médio aqui Mas Assim que eu tiver um tempo aí eu saio, vem Marabeleza Essa porra, velho Me perdi até a vontade de comer Come essa porra, eu não tenho vontade de comer isso Não tem nada pra ir comer essa semana Não tem nada pra ir comer essa semana Meu Deus Já não tinha mais nada pra ir comer essa semana Como que tinha da semana passada? Vem cá, deixa eu conversar, eu quero conversar com tu. Quer conversar o meu filho? O que é o salário desse mês? Que salário? Pra ele fazer as compras. O padrão disse que só vou do meio, eu acho. Sei lá. Tu tá trabalhando pra que? Eu não vejo a cor do dinheiro. É pra você fazer as compras, tem mais nada dentro de casa. É tua mãe. É tua família. Mas tu é minha mulher, tu tem que me ajudar. Não tem como viver essa semana. Ah, mas tu ajuda, eu sabe que nem estraga aqui nessa casa. Mas eu não vejo nada, aí tá sem comida aí, ó. Como que tiver. Tá aqui esse tempo ainda? Você tá aqui pra gente conversar. Vai, vai, fala o que tu quer, ó. Fala, vai, vai, adianta lá o que tu quer. É o que tu quer. O que a gente vai fazer pra gente fazer a festa esse mês? Não vai fazer nada, vai fazer nada. Não tem mais nada pra gente conversar. Eu não tenho obrigação com tu mais, não. Você tem obrigação comigo, não, mas você tem obrigação com a nossa casa. A gente mora juntas. Não, não. Tô pagando até o aluguel, porque é o jeito. A luz tá atrasada, a água também. Como vai ficar esse mês? Tu tá fazendo o que é com esse dinheiro que tu pega. Nada que tu tenha, isso. Meu Deus. Me ajuda. Vem o celular, pra gente pagar o seu celular. Porque eu sou sozinha, do celular de fora. Eu fico sozinha. Como eu vou falar que é minha família? Que família, o que é? Tua família é eu, porra. Eu sou. Meu Deus. Vem conversar, pra gente fazer as compras, fazer as coisas, fazer as contas da compra. Não é pra eu fazer a compra sem dinheiro. Pensa bem onde você tá botando seu dinheiro. Não me interessa, já disse você. Não me interessa, não foi? E no mínimo, não tô achando muito, não. Bora, porra. Arroa. porra. E aí Nó Menino A Coisa Papel de jogo Meu Deus Não acredito nisso Ela tá gastando isso Que dinheiro todo de jogo Vai chegar, vou conversar com ela Não guardar roupa ainda no armário Tu tá me achando que a cara de empregada tu é? Vai que bora fazer, minha? Eu quero fazer uma pergunta com você O que é que tu quer? O que significa isso? Tu acha assim não? Fala, isso aqui é um jogo É um jogo normal Você tá gastando todo o nosso dinheiro em jogo Que nosso tempo, tu trabalha Me estressa não, viu? Sai que tá de mim Aí tá passando fome Ganhada não Me explica o que tá acontecendo com tu Que não era assim Tu não era assim O que tá acontecendo com tu me deu Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Me diga o que tá acontecendo com tu Me explica Me explica o que tá acontecendo Por favor Me explica Me explica O que tá acontecendo? Sai que não é de mim Sai que não é de mim Eu não tô aguentando mais 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 E aí 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 Ah E aí E aí E aí E aí E aí Então eu faço uma alguma coisa para eu, outro. Pessoa, eu tenho certeza que é umaária.